Aconteceu o sobrenatural O dia se tornou mais longo para Ijael vencer A palavra de um homem moveu as mãos de Deus Josué fez um pedido e o absurdo aconteceu Nem a ciência explica o fenômeno que aconteceu naquele dia Se a terra parou, por que não houve maremotos, tsunamis? Por que os montes não se desintegraram? Mas há um Deus que é o Deus do impossível Quando Ele ordena o mar, obedece, o vento cessa E os montes permanecem no lugar Vai impactar o que Deus vai fazer aqui nesse lugar Josué pediu pro sol e a lua parar O Deus do impossível fez acontecer Você vai vencer A batalha foi travada, Deus é com você E os seus inimigos não vão entender O fenômeno que hoje vai acontecer Aconteceu o sobrenatural O dia se tornou mais longo para Ijael vencer A palavra de um homem moveu as mãos de Deus Josué fez um pedido e o absurdo aconteceu Ele é o dono do tempo e do sobrenatural A teoria da ciência faz sentido A teoria da ciência faz sentido Mas o que Deus é capaz de fazer por um homem ungido Vai impactar o que Deus vai fazer aqui nesse lugar Josué pediu pro sol e a lua parar O Deus do impossível fez acontecer Você vai vencer A batalha foi travada, Deus é com você E os seus inimigos não vão entender Ele é o dono do tempo e do sobrenatural A teoria da ciência faz sentido Mas o que Deus é capaz de fazer por um homem ungido A ciência pode explicar Vai impactar o que Deus vai fazer aqui nesse lugar Josué pediu pro sol e do sobrenatural Josué pediu pro sol e do sol e do sol a parar Josué pediu pro sol e do sol e do sol a parar O Deus do impossível fez acontecer Você vai vencer A batalha foi travada, Deus é com você E os seus inimigos não vão entender O Deus do impossível fez acontecer Ele é o dono do tempo e do sobrenatural A teoria da ciência faz sentido Mas o que Deus é capaz de fazer por um homem ungido E Josué falou ao Senhor No dia em que o Senhor entregou os amorreus Nas mãos dos filhos de Israel Sol para o Gimeão E do Lua no vale de Ángel O mesmo Deus que fez Josué vencer a batalha Está com você